Música Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio Eu recebo teu abraço Subornando O meu desejo tão antigo E fecho os olhos Para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor que por encanto Aconteceu E é só assim 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 O que é isso?